Após apoiar Ciro Gomes, Daciolo deverá se filiar ao PDT. Grande evangélico que ele é! Confira essa história! Após ter anunciado a desistência de sua candidatura à presidência para apoiar Ciro Gomes, o Cabo Daciolo deverá deixar o PMB para se filiar ao PDT, partido de seu novo aliado. De acordo com a coluna radar da Veja, o anúncio da filiação deverá ocorrer nesta sexta-feira, durante o evento de lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes. Um evangélico apoiando o marxista. Minha nossa! E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!